O que é o Leãozinho? Vamos filmar que o Leãozinho O Alpsomzinho está gravando Gravou, Leão? Vou fazer o vídeo, hein? Gravou o bravo, Leão? Gravou Segurei o espaço agora Porra Oi, Leão, tá tudo isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Não, mas aí não tem vergonha Vamos lá Ei Ei Vergonha Cadê ela Sem vergonha 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 Panturrilha Sem vergonha Ei, 1 a 0 pra bola 2 a 0 Mais 3, sou mais de você Sabe por que a gente vai começar a jogar agora? Tchau